A CIDADE NO BRASIL 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 E aí um 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 o que é que é que é que é o o o o o Obrigado. o o a a a a a Transcrição e Legendas por TIAGO. oh o, 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 a vitória que é isso? que diz que longitudinal sent committing star, o b ditório orato tá tudo maldade o lado No, não é muito bom? Quem morre to usia tante também no final... Mas amamos assim, que quer dizer que não tem o tanto de voo? Não, não é só isso... Nosso aspecto com ele... Isso não acontece a movimento, é o momento em que esses seus 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 seus? Não, não é? Nosso mais... Essa é a questão de fazer... Que tiveram várias coisas na outra trata... Diferes a gente dos seus 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 seus... Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. esta木ina por vircilar elle deve decidir ela só recebe de Tee Cobra este faz uma pedacada ela até há unha pequena Teta Pérsíl yu Obrigado. Obrigado. Música 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 Música